Salve seus mitos, beleza? Mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo, primeira gameplay aí nossa, dele, do tão esperado, do tão aguardado, PES 2019 Mobile. Essa já é a interface do jogo já, Coutinho do Barcelona na capa, aí ali eu já pulei uma parte das configurações, e primeiramente vou estar mostrando os jogadores da França que foram pra bola preta. Mbappé, ó, controle de bola, drible e finalização tão acima de 85, velocidade e explosão tão acima de 90, e resistência de direção tá em 3. E o Home Titi, zagueiraço aí da França. Ó, cabeçada, habilidade e recuperação de bola tão acima de 85, mito. Agora vamos lá pra ver os gráficos da partida. Esse jogar online não tá dando pra jogar, por causa que o servidor ainda não tá... Como eu posso explicar, o servidor não tá em... Não tá instável ainda. Como eu não aberto, vai ter bug. Primeiro vamos treinar de ataque, só pra... Ver os gráficos. Depois vamos estilo partida. Já vemos uma melhora já, ó. 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 Os movimentos dos jogadores tão mais realistas, ó. Ó o goleiro mandando ponte, ó. Ó, viu, ó. Tá mais realista. Agora vamos ver... No... Escanteio. Olha aqueles... Olha aqueles... Ixi... Vou tocar errado aqui, né? Olha... Os... Os câmeras que ficam atrás ali do Grisma, ali no... Escanteio, olha. Tem também aquela paradinha que fica... Na Globo Itaú, Bradesco... Um monte de coisa escrito. E agora tá... O que eu tô vendo... O que eu tô vendo aqui? O que eu tô vendo? O que eu tô vendo? O que eu tô vendo aqui? Eu vou tentar... Botar uma partida aí online, aí. Olha o escanteio. O escanteio... Ensine a grafista ali com a câmera. Vamos lá pro escanteio. E vamos lá pro jogo online pra ver se é isso. Que isso? Não pagou. Ah, tá, pô. Agora vamos lá pro jogo online. E já já eu volto. Pessoal, voltei, ó. Como vocês podem ver, ó. Partida online. E vamos lá, né? Esperar uns... Vão ver uns 30 minutos. 30 segundos. Ah lá, pessoal. Como vocês podem ver... Esperei, esperei, esperei. Não foi. Mas eu vou deixar... Tá... Deixando aí na descrição do download pra vocês. Caso vocês queiram baixar. Aí vocês conferem aí melhor como está. E agora, pessoal. Temos uns... Três baúpes pra fazer lá no 18. Vou entrar no 18 aqui e quando eu entrar lá eu volto. Valeu. Aí pessoal, chegamos aí no 18. No bairro. Recebeu uma moeda da MyClub aqui. Uma não, duas, né? Duas não, né? 20. Primeiro vamos fazer o olheiro aqui. Pra tirar um bugue que existe no pés. Que aparece duas bolas pretas junto no início e depois só aparece quando Deus quiser. Agora vamos lá pros baúpes, né? É quatro. Dois de cada? Oh, não. Não. É três de silver e um de gold. Vamos fazer o duo gold primeiro. Treze segundos, hein? Treze. Vamos lá, né? Três, três, três. Vem bola preta. Tem que ver bola preta nesse vídeo, cara. Pra achar a metade de começo já. De começo. Dois de três. Clique aí, clique aí. Vem bola preta. Bola preta. Bola preta. Fuga, buga, 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 buga. Fugou. 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 Quem? Já tá anexando, né? Mas fazer quebra no limite. É, eu quis bola preta. Vem bola preta, né? Sete segundos de novo. É, bola rola, né? Quem? Solac. Agora vamos quatro segundos agora. Quatro segundos, quatro segundos. Vem bola preta. Não veio. Vamos lá quebrar o limite de Alexandra, né? Receber a conquista. Vem aqui, jogadores. Desencionar ele. Quebrar o limite. Ele aqui. É isso? É. Transformar em preparador. Agora vamos lá, né? Ele é o Alexandro. Vamos ver se ele vai ficar com a verão maior que Roberto Carlos. Olha ele aqui, ó. Já vamos quebrar o limite dele já, ó. Tô achando que ele vai passar o Roberto Carlos. Se ele passar, o Roberto Carlos não vai ter chance no meu time titular. Ixi. 88, Alexandro. 88. Um verão a menos que o Roberto Carlos. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso tenha gostado, se inscreva no canal. Se inscreva, mal é a ideia. Se inscreva no canal. Ativa o sino. Deixa o like também pra... Pra tá na divulgação, né? Do canal. Compartilha também pra também tá na divulgação do canal. É... Me segue nas redes sociais que estão aí embaixo. Os primeiros links na descrição. Instagram, Twitter e a fanpage do canal. E valeu e fui! E valeu e fui! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL